Antes de me conhecer, ela ficou desconfiada Depois que me conheceu, ela ficou ramada Porque eu dei uma botada, botada concentrada Ela gemia, ela gritava, eu empurrava Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Antes de me empurrar, eu vou chupar sua bucetinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Calma, respira, relaxa novinha Acabou essa brincadeira Espere, tenho que fazer uns ajustes Dá palinha, dá popinha enquanto essa rabita pula Dá palinha, dá popinha enquanto essa rabita pula Controla essa rabinha, controla essa bomba Controla essa rabinha, controla essa bomba Dá palinha, dá popinha enquanto essa rabita pula Dá palinha, dá popinha enquanto essa rabita pula Bola no chão, joga pro ar Bola no chão, joga pro ar Controla essa rabinha, controla essa bomba Controla essa rabinha, controla essa bomba Aqui cê vai do paratão, menina louca, que tem um rabetão Mostra que eu tô, é prof, cê vem me andando sem dadão Mostra que eu tô, é prof, cê vem me andando sem dadão Pega o botão, vem me andando sem dadão Aqui cê vai do paratão, menina louca, que tem um rabetão Mostra que eu tô, é prof, cê vem me andando sem dadão Basta que eu tô, é profe, cê vai me andar no cintatão Pega o botão, permita no cintatão Pega o botão, pega o botão Pega o botão, permita no cintatão Pega o botão, pega o botão DJ menor da B Vá por vapor, executamos os caras Pega nós Ai 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 Ai